Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos! Mais uma videoaula sobre equações do segundo grau, perfeito? A pedidos, vamos falar hoje da soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. É muito tranquilo, viu pessoal? É uma outra forma de resolver equações sem a utilização do delta e sem a fórmula resolutiva, sem usar básica, perfeito? E tem alguns contextos importantes, preste atenção. Vamos lá pessoal, soma e produto das respostas. Olha, se a soma das raízes é o x1 mais o x2, a soma das duas respostas, e o produto das raízes é o x1 vezes x2, a multiplicação das respostas, perfeito? Aí nós, na dedução matemática, a partir da fórmula de Bhaskara, né, toda a dedução, obtemos duas formulinhas importantes, que é a formulinha da soma, que é menos b sobre a, e a formulinha do produto, que é c sobre a, perfeito? Para ter os coeficientes ABC, então a formulinha da soma, a formulinha do produto. Vamos lá então, se numa prova, no exercício pedir, determine a soma e o produto das raízes básico, olha só, soma. Vamos lá pessoal, aqui eu tenho uma equação, x ao quadrado menos 8x menos 9 igual a 0, uma equação do segundo grau. Então, se pedir a soma e o produto, você vai usar dessa fórmula e essa, vamos lá, soma, é o menos b sobre a, então o b, não é o 8, negativo. Então eu tenho menos da fórmula, menos 8 sobre a, o a aqui é 1, perfeito pessoal? Lembra lá no início das aulas de equações, o a, b, c, o a vale quanto? 1, o b, menos 8, e o c, menos 9, prontinho. Fazendo um cálculo aqui, menos, com menos, eliminando o parênteses, dá mais, 8 sobre 1, exatamente 8, então a soma dá 8, perfeito? E o produto, pro? Vamos lá, vamos fazer o produto agora. P igual, p igual, formulinha, c sobre a, o c, quem é o c? Menos 9, sobre a, o a, 1, então a resposta deu menos 9, perfeito? Então a soma das raízes dá 8, e o produto dá menos 9, legal, prontinho, mas qual é a resposta dessa equação? A partir da soma e do produto eu consigo chegar na resposta, agora para e pensa um pouquinho, 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 pouquinho. Dois números somados, vai dar 8, e dois números multiplicados, com os mesmos dois números, que vai dar menos 9. Dica, começa pela multiplicação, é bem mais fácil. Pensa comigo, dois números multiplicados, que vai dar menos 9, pode ser 3 vezes menos 3, que dá menos 9. Mas não vai dar 8 na soma, perfeito? Por que, pronto? Tem que ser o mesmo, o mesmo, ó pessoal, x1 mais x2, e x1 vezes x2, os mesmos que vai dar o mesmo resultado. 8 e menos 9. Ah, tá ficando fácil. Então, pensando na multiplicação, vamos lá, se eu fizer menos 1 vezes 9, quanto é menos 1 vezes 9? Menos 9. E quanto que é menos 1 mais 9? 8, então, a resposta dessa equação, sem fazer fórmula, é menos 1 e 9, menos 1 e 9. Então, o conjunto solução dessa equação, conjunto solução, é menos 1 e 9. Fio só que bacana, a partir da soma e do produto. Aí fica uma tarefinha para casa, resolva essa equação, usa a delta, usa a máscara, tá? E vê se bate. Beleza, turma? Beijos, pessoal. Forte abraço, bons estudos. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.